Bom, eu vou testar esse novo formato de vídeo, onde eu não vou fazer uma lista entre 9, 8, enfim, esse é o número 10, esse é o número 9, não, é uma lista vasta de várias coisas e no caso de hoje são as maiores coisas que existem. Então eu espero que vocês gostem e não deixem de deixar a sua opinião aí nos comentários sobre o vídeo, beleza? Começando pelo maior animal do mundo, esse título vai para a baleia azul que pode chegar a medir 36 metros e pesar 180 toneladas, uou! Mas a média dela é geralmente entre 24 e 27 metros, mas algumas podem chegar a esse extraordinário tamanho. O maior ser vivo do planeta. O que você diria que seria o maior ser vivo do planeta? Alguma árvore? Sei lá, um verme gigante? Não sei. Mas o maior ser vivo do planeta é chamado de Amilaria Ostoia. Meu latim não é muito bom, infelizmente. E ele é um fungo. Ele foi descoberto no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Cientistas estavam investigando a morte de várias árvores na região. Então eles descobriram que a causa era um fungo parasita. Porém, analisando ali os dados, eles descobriram que todos aqueles fungos tinham uma semelhança muito grande. Não era porque eles eram da mesma espécie, eles eram o mesmo fungo. E eles descobriram que tudo isso era um ser vivo. E esse ser vivo tinha 8,9 quilômetros quadrados. Que dá cerca aí de 1.220 campos de futebol. E pesa cerca de 600 toneladas. Imagine o tamanho dessa merda. Ele fica praticamente todo debaixo da terra. E aí algumas partes dele saem pra cima criando cogumelos. Mas o ser vivo em geral, ele tá todo debaixo da terra. E é gigante. O maior homem do mundo. O maior homem do mundo atualmente é o Susan Kozen. Ele é um turco de 33 anos e tem a altura de 2,51 metros. Ele sofreu de um tumor que lhe causou o crescimento anormal. Mas já fez tratamento. Infelizmente o alto tamanho lhe trouxe vários problemas de saúde. E nessa foto você está vendo aí o homem mais alto do mundo. No caso é o Susan. E o homem mais baixo do mundo na mesma foto. Olha só. O homem mais alto que já existiu. O homem mais alto do mundo que já existiu foi Robert Wanlaw. Americano que tinha 2,72 metros. Tá porra. Nasceu em 1914 e morreu em 1940 aos 26 anos. Ele sofreu de vários problemas causados pelo tamanho anormal. A maioria dessas pessoas que são muito altas elas tem bastante problemas. E não vivem muito. Infelizmente. A mulher mais alta do mundo. Yang Thefin. Chinesa. Que tinha 2,34 metros. Ela faleceu em 2012. Maior seios do mundo. Esse título fica para Chelsea. Uma americana de 40 anos. Que conseguiu o título de maior seios do mundo. Ela tem 14 quilos em cada seio. Ela quando era mais jovem. Ela já tinha os seios grandes. Mas ela tinha esse desejo. Então aplicou o famoso silicone. O homem mais gordo do mundo. Até 2015. O título de homem mais gordo do mundo. Era para o mexicano. Andrades Moreno. Que chegou a pesar 450 quilos. Ele morreu no final de 2015. Por complicações na cirurgia de redução de estômago. Maior arranha céu do mundo. Buji Khalifa. Em homenagem a aquela famosa atriz. Esse prédio fica em Dubai. No Emirados Árabes Unidos. E ele tem 828 metros de altura. E 160 andares. Para comparação. O maior prédio do Brasil. Não poderíamos nem chamar de arranha céu. É o Mirante do Vale. Em São Paulo. Tem 170 metros. E 50 andares. O maior veículo terrestre. É a escavadeira alemã Bagger 993. Que tem 200 metros de comprimento. E pesa 14 toneladas. Uou. A maior moto do mundo. Fica para Red Design. XXL Shopper. Eu não sei se realmente é assim que se fala essa merda. Enfim. Essa moto tem 5,10 metros de altura. Do chão. Ao topo do guidom. Você está vendo a imagem dela. E o cara ali. Não sei para que uma moto desse tamanho. Mas enfim. Ela usa um motor V8 284 CV. E ela teve que andar. Parece que 100 metros. Para poder entrar no livro dos recordes. Eu não sei como é que ele dirigiu uma moto desse tamanho. E para finalizar. A maior estrela já descoberta. A VY Canis Magiores. Mano. Eu vou deixar aí para vocês verem a comparação dessa estrela com o sol. Para você ter a mínima noção do tamanho dessa estrela. A VY Canis Magiores. A VY Canis Magiores. Esquece de dizer aí. Porque eu também tinha pensado em várias outras coisas. Mas eu cortei aqui. Então eu posso fazer um vídeo dois. E diz aí o que você achou desse novo formato. Então. Se você não conheceu o canal também. Não se deixa de se inscrever. E olhar alguns vídeos antigos do canal. Beleza? Então é isso aí. Fui.